Muito bom dia para todas as famílias de coqueiro e povoado vizinho. Hoje, 28 de agosto, venho aqui pedir o apoio de todas as famílias de coqueiro e povoado vizinho para, em 2024, apoiar o Repórter Nota 10 para poder trabalhar com políticas públicas. Sou filho de um homem lavrador do povoado de coqueiro, todos vocês conhecem, e venho aqui a comunicar a todos que, em 2024, estou me planejando a colocar o meu nome à disposição. Sou popularmente conhecido pelo Repórter Nota 10, o Repórter Nota 10 que vem procurando consertar as coisas do nosso município povoado coqueiro, onde tem o maior colégio eleitoral do município. Então, se a população de coqueiro me apoiar, aceitar o nome do Repórter Nota 10 em 2024, aí sim, aí eu vou poder me lançar a uma candidatura a vereador no povoado de coqueiro, no município de São Bernardo. Para mim, poder buscar recursos para agregar o emprego para a juventude. A juventude é a força maior do nosso povoado e do município de São Bernardo, que o Repórter Nota 10 vai buscar em todas as secretarias o recurso para a juventude de coqueiro e região, e de todo o município. Então, conto com o apoio de todas as famílias de coqueiro e povoado vizinho, para 2024, a gente começar uma jornada incansavelmente, junto com o Repórter Nota 10. Ele vai trabalhar para o povo, junto com o povo, escutando as comunidades, dialogando com as comunidades, em todos os setores, buscando a melhor alternativa para executar e selecionar o problema. Escutando o povo, vou trabalhar com políticas públicas no município, escutando as comunidades, os aceios que as comunidades estão necessitando. Então, venho aqui mais uma vez pedir o apoio de todos vocês, homens e mulheres, jovens. Vamos, em 2024, apoiar o Repórter Nota 10, para poder trabalhar em pró de vocês com políticas públicas.